A partir de amanhã, 1º de janeiro, passa a valer o novo salário mínimo de R$ 1.100. Vamos ao Rio de Janeiro, Tiago Pimenta conta pra gente. Olá, Tiago, um bom dia pra você. Oi, Manu, bom dia pra você e bom dia a todos que nos assistem. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicada hoje no Diário Oficial. Com o novo valor, o salário mínimo passa de R$ 1.045 para R$ 1.100. O aumento é de 5,26%. Quem ganha por mês vai receber essa diferença em fevereiro, depois de ter trabalhado no mês de janeiro. Para aqueles que são pagos por dia ou por hora, o valor mínimo na jornada diária passa a ser de R$ 36,67, com a garantia de pelo menos R$ 5,00 por hora trabalhada. O novo mínimo vale para os setores público e privado. Também estão incluídas pensões e aposentadorias. O cálculo leva em conta o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O ministro interino da Economia explica para a gente. Vamos ouvir. Este aumento do salário mínimo, ele está considerando uma previsão do INPC de 5,22%, que computa os 11 meses realizados já de INPC que temos, com a previsão do último mês, agora de dezembro, a melhor previsão que nós temos. Exatamente como fizemos no ano passado. Então, chegamos ao valor de R$ 1.100.